Porra, foda, né, velho? Eu pensei que ela ia dizer, não, concluí, fiz faculdade e tal, mas a gente para por aí, porque senão ela fala, é, 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 calma, calma, eu fiz aquela prova lá que você faz, você passa tudo. Não, peraí, peraí, você fez supletivo. Supletivo. Ah, tá explicado. Não é, não é supletivo, é uma prova que você faz e é num dia só e que você passa, você passa em tudo. Supletivo. Não, incêndio, prova do incêndio, velho. Incêndio? Prova do quê? Incêndio? Caralho, incêndio? É, ela foi a prova com o primo dela, pô. Caralho. Que top. Para a mida, pela morte.